Galera, então vamos aqui Agora vamos filmar o PC aqui na TV 4K Eu quero fazer uns testes aqui com o computador na televisão Porque é 4K nativo, tem HDR Bom, vamos abrir algumas estatísticas aqui Vocês podem ver aqui que é a nossa TV Deixa eu ligar a luz aqui Olha lá, 49 e ali está o PC O PC está aqui Aqui nós temos um AMD Ryzen 6 GTX 960 E dual channel de 4GB de memória DDR4 que dá 8 Temos um HD de 500 Vou abrir aqui o programa para vocês verem Bom, a resolução está na resolução do meu monitor Está bem alto mesmo Que é 1366 x 768 Bom, esse aqui é as configurações aqui CPU 35 graus O cooler do CPU ele para de girar quando chega a 34 graus Ele esquenta, gira Diminui a temperatura, para Quando chega a exatamente 34 graus Ele só volta a girar quando bate 37 É uma configuração que eu fiz aí no CIV da Gigabyte E aqui é a parte que eu queria mostrar Bom, a placa de vídeo já está bem quente já 40 graus Isso daqui não Não é a temperatura de trabalho habitual dela 40 graus Com esse clock Já está bem alto Mas Bom, já diminuiu já E É Na verdade o clock dela fica em 135 Bom, o que eu quero ver aqui São Vamos ver primeiro A A resolução Vamos Vamos ver o que eu faço primeiro Se eu vejo o HDR Ou se eu vejo Olha lá HDR Bom, vamos ativar o HDR primeiro Com essa resolução Bom Eu acho HDR Vamos ver aqui se mudou alguma coisa Nas opções de placa de vídeo Bom, HDR não mudou nada Vamos Mas Dá para ver que Os íncones aqui É Não teve tanta diferença assim No HDR Então vamos lá Direto logo Para a resolução 4K Ih, não ativou não Manter a atração É porque não está ativando Ah, não está ativando Configurações avançadas de HDR Eu acho que não vai ativar Porque não está em 4K Vamos botar em 4K e ativar Cadê? Eu acho que isso aqui é o 4K Cara Ih, não quer ativar? Caraca Ahn Por que não quer ativar? Mas Vamos ver aqui Olha o tanto que a placa de vídeo Está trabalhando Cara Isso Sem o HDR Não Até aqui Não tem Muita diferença Eu Pô Não tem tanta diferença assim Vamos ver aqui Se está em 4K Realmente Bom galera Vamos aqui Continuar É Eu Vou Vou Botar aqui a senha Ahn Parece uns Olhando assim De longe Não Mas De perto Tem Como que se fosse Uns grânulos Ah Nada a ver É besteira Deve ser coisa do cabo É Cozinha do cabo mesmo Já sofri isso antes Já há um tempo Então vamos lá galera É Eu acho que o HDR Está ativado É O HDR está ativado Meio Está em 4K E Vamos ver Só para vocês Verem aqui A loucura Absurda Olha o tanto Que a placa de vídeo Se esforça Só para Exibir o 4K Na Na área de trabalho Com o HDR Ativado Olha o tanto De memória Cara Essa placa de vídeo Tem 2GB De memória E Está com Clock de Game Ela tem Clock de Game Com Metade da memória Cheia HDR ativado 45 graus Sendo que Se tivesse Outras resoluções Estaria em Em 35 30 graus De temperatura E um clock De 135 Eu acho que Deve ser por isso Que essas placas De vídeo Essas placas de vídeo Essa daqui Pelo menos a minha Eu acho que ela não seja Preparada para receber O 4K Ela não É De fato Não é bom Mas Vamos aqui Fazer um teste Em um jogo Aqui que eu tenho Acesso É É Need for Speed Motion De 2012 Esse aqui é um jogo De extremo De bugado E vamos Ficar de olho Porque os pais Vão chegar Dentro de casa Daqui a pouco E Estou sem internet É 70 Tem a temperatura 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 da placa FPS O jogo vai rodar 60 No máximo Eu não sei Não sei se esse jogo Ele libera Mais de 60 Mas O processador Aqui não é o problema Nem memória RAM O problema aqui mesmo É GPU 2GB Memória sendo carregada Já começou o trabalho Olha lá O clock de gaming Dela E Essa resolução Aí É Muito alta Agora a gente Vai alterar As resoluções Vamos botar Em Em Vamos ver Qual é a resolução Aqui É Não Essa resolução Aqui É É A que eu Costumo jogar No monitor Vamos botar Em 1080p É Eu Acho que Eu abri mão De alguns De alguns Filtros De De resolução Não dá pra me jogar Fazendo o vídeo Ao mesmo tempo E eu acho que Não tá nem com O 1080p Ativado Deixa eu ver Aqui Porque Não tava Agora Acho que Vai Olha lá HDR 1080p Já mudou Bastante A A Imagem E os FPS Perdemos 5 frames E a placa De vídeo Tá Neste Momento Sendo Estuprada E Membro 1080p Agora a gente Vai Brincar Um pouco De 4K Vamos botar Aqui em 4K Eu acho que Essa daqui Vou aumentar Isso aqui Shadows Presta atenção Isso aqui é dispensável E agora Aplicar Olha como é que Já mudou Bastante coisa 4K Nativo Eu acho que é Mas Os FPS Foi pra casa Do caraca 21 frames Cara Mas Tá bonito Bonito pra caraca Bom Vamos Vamos sair Isso aqui De 4K E Vamos Eu vou botar Na resolução Que eu jogo Aqui no meu monitor Vamos sair Do 4K É Eu pra fazer Tudo sozinho Então Vai ficar Meio cagado Algumas coisas Nas opções De imagem Não é essa aqui Mas é a mais próxima Que a gente chega Dela É um pouquinho Mais alto Mas Já temos Um Uma reduzida Ali no uso De placa de vídeo E temperatura E memória Também Mas É Vamos ativar Os Não Vamos ativar Aqui os Anti-Êlias E Aumentou Um pouquinho O uso De memória Trabalho E temperatura Vamos sair Do jogo E vamos Ver se o HDR Funciona Pelo menos Na resolução Nativa Do monitor Que eu uso Lá em casa Eu acho Que esses Pontinhos Brancos Que exibir Na tela Aqui É por Conta Do cabo HDMI Cara Mas Assim O HDR Velho O HDR É Incrível Vamos ver Se 1080p O HDR Ainda continua Ativo Em 1080p Mas A Imagem Da TV Ficou Meia Cagada Porque Ela é uma TV 4K E Vamos Botar Na resolução Mais próxima Que eu uso Que é Essa aqui E Ficou Horrível Nessa tela Só fica bom Mesmo No monitor Então é isso Aí galera Eu recomendo Que vocês Mirem Uma resolução Que vocês Querem rodar Nativamente No monitor E jogar Com ela E monte E procure Uma placa De vídeo Compatível Com A resolução Que você Quer jogar Ou usar Não adianta Nada Você tem Uma televisão Hiper Top De linha Que nessa Daí Uma TV 4K Tem HDR Ela Eu acho Que ela Tem Pega 120 Hertz A minha Antiga Smart TV Da LG Logo assim Que lançou As Smart TV Na No Brasil A gente Comprou Uma Da LG Também Só que Que ela Ela Vem a Óbito E Tinha 1080p 120 Hertz E essa Aqui É É Um dos melhores Assim Logo assim Que lançou 4K HDR No Brasil A gente Comprou Uma dessa Também Mas não adianta Nada Você ter Uma TV Dessa Pancada E você Querer jogar Em resoluções Abaixo Do que ela Dá recomendável Porque É aquilo Que eu sempre Falo Cara Se você Tem Um monitor De 1368 66 Você tem Que usar 1366 Se tu tem 1080p Tu tem Que usar 1080p E De fato Quando você Bota uma Resolução Mais alta A placa De vídeo Ela trabalha Mais um Pouco Para rodar Aquilo E Então Por exemplo Eu preferi Aqui Eu poderia Pegar Um monitor 1080p Mas O 1080p Funciona Muito bem Alguns jogos Nessa placa De vídeo É 60fps Mas Eu teria Que abrir Mão De algumas Coisas Mas Pelo que Eu tenho Percebido E Pelo menos No Need for Speed O 1080p Nessa placa Funcionou 60 Mas Eu tive Que tirar O Anti-elhas Que não Fez tanta Diferença Pelo menos Não nessa TV Que no Caso Anti-elhas Eu teria Que Habilitar Ele Se eu Tivesse Numa Resolução Abaixo Do 1080p Para Tirar Serrilhado Mas São coisas Equivalentes Coisas Equivalentes No caso Ali O processador Ali É um Ryzen 5600 Tá com Overclock A placa De vídeo Tá ali É Eu Pensei Em comprar Um produto Que Me atendesse A resolução Que eu uso E Que me desse Falga Para me botar Tudo no Ultra E Jogar Confortavelmente Naquela Telinha Pequena Essa tela Aqui é Muito Grande Cara Não Dá Para me Jogar Não Dá Eu não gostaria De jogar Usar o computador Numa televisão Dessa 49 Já é Grande Eu não gostaria Nem na de 32 Eu preferia Mesmo Um monitor Pequeno E no caso Assim Um ultra Wide Aqueles Bem esticadão Assim Para ficar Melhor Mas Pô Você percebe Que ela É muito Grande E A experiência Não é tão Legal Assim Eu já Não curto Já Eu prefiro Aquelas Telinhas De computador De 19 Polegadas Já é Mais confortável Mas Assim Esses telões Enormes Assim Que a gente Vê por aí Para computador Para mim Não vale Então É isso aí Galera Essa é Minha opinião E eu acho Que O HDR Ele teria Que ser Se pudesse Vamos ver A diferença Que dá Se a gente Desligar o HDR Olha Olha só Como é que muda O branco Fica Mais suave Fica tudo Mais suave Com o HDR Eu acho Que Seria interessante Se os monitores Normais De computadores Tivessem HDR Eu vou desligar Aqui E Eu curti Mas preferia Pelo menos Que os monitores Mais coisas Tivessem HDR Do que A TV Ou Ter o suporte Ao 4K Em si Mas o HDR Nos monitores Mais Modesto Seria interessante Visto Visto que o HDR Ganha um salto De experiência Imagem maior Essa é a minha opinião Eu só não sei Se Como ficaria o HDR Num monitor pequeno Mas o HDR Numa tela Dessa Aqui 4K Fica muito bonito E E É claro Que eu não vou Conseguir exibir O tanto De Experiência de imagem Que a gente vê Aqui nessa TV Que é Fenomenal Essa TV Aqui é incrível Essas telas Novas Que eles estão Fazendo São incríveis E eu falo Minha opinião É que vale a pena Comprar uma TV Dessa Pra Assistir o que for Ainda mais se você Tiver alguma Outra coisa Tipo Não vou nem botar Blu-A Vou botar uma Netflix Em 4K Com HDR Configuradinho Fica maneirinho Cara Fica maneirinho É No caso Um Playstation 4 Pro E um Xbox X Seria maneiro Também No caso Um PC Mas no PC Já fica menos Desinteressante Você usar isso No PC Melhor Pra TV Eu acho que A melhor coisa Que tem É o videogame Melhor que o PC Nesse caso aí Porque é conforto Conforto Não se discute Mas O PC É claro Que vai ser sempre Melhor que um videogame Mas no caso Assim De você ter Conforto Na hora de usar A TV E você quiser jogar Melhor o videogame Do que o PC Porque o PC É É Coisas de PC Então é isso aí galera Valeu Tô indo nessa Depois vai ter vídeo Falando do Computador Dos problemas Que eu tive Com o computador É Falar do porquê Disso aqui E é isso aí galera Minhas experiências Que eu tive Com esse computador novo Tchau 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 Tchau